Nós imaginamos o futuro. Já o que vemos é assustador. Eles não terão medo, enquanto eles não compreenderem. E eles só vão compreender quando eles começarem a usar. Vai muito além da teoria. Eu não sei se somos confiáveis. Com uma arma deste porte... Não temos escolha. Será que... Um dia... Vão contar a gente. Sou o que está acontecendo aqui. Nós juntos... O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Eu acho que... Eu não sei o que está acontecendo aqui... Não sei se deve, mas.